Boa noite, acho que é boa noite, até no Brasil já é boa noite, né? São seis horas da tarde no Brasil, nós estamos fora do nosso horário habitual e eu sinceramente vou falar pra vocês uma coisa, eu não tô botando muita fé que essa live dá até o final, sabe por quê, gente? Porque vocês viram como eu fiquei triste com o Instagram essa semana, eu fiz uma live muito bacana com Antônia Fotinelli que eu nem conhecia, tive o prazer de conhecer, mesmo que online e foi muito, muito bom. E aí quando eu fui compartilhar com vocês, eu não consegui, deu um erro, deu um erro no Instagram dizendo que não foi possível partilhar a sua live. Agora, as pessoas aí começaram a reclamar, ia chamar, ia pedir, ai Márcia, põe a live, põe a live. E eu naquela angústia terrível, primeiro por uma tremenda consideração com a minha convidada, não é? E outra com vocês, é óbvio, eu faço esse trabalho, essa live que é pra partilhar com vocês. E não consegui, gente, não consegui salvar, aí foi um desgaste, aí fiquei triste, aí tentamos todos os técnicos que a gente conhecia, aí tentamos até vocês nos ajudarem, e aí o pessoal me falava, ai Márcia, salva sim, salva assado. Mas não depende da gente salvar, porque eu queria explicar pra vocês o seguinte, vocês os entendidos que estão aí do outro lado. Quando acaba uma live desse tamanho, que normalmente tem mais ou menos 50 e qualquer coisa de minutos, ele não te dá a opção te salvar, ele só te diz compartilhar direto, entende? E aí nós, eu compartilhei direto e não compartilhou nada, e pronto. Então mil perdões em nome do Instagram pra vocês, mil perdões pra Fontenelle, querida, super querida, ela já me falou, Márcia, fechou, vamos fazer novamente. Foi uma pessoa impecável, impecável, vocês não tem noção do que essa moça foi impecável, mas eu já achava que ela era assim. Até porque, sabe por quê? Eu não chamo aqui pra entrevistar gente que eu acho que não rola, entendeu? Eu só chamo gente que eu, mesmo que não conheça, eu tenho o feeling que rola. Muito bem, é o seguinte, ó, eu hoje, vou trazer aqui pra vocês um assunto, que é um assunto muito, 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 muito interessante. Você sabe que eu, a minha vida toda, passei falando sobre relacionamentos e tal, 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 né? E o que acontece é o seguinte, quando, gente, o relacionamento começa, namora, paixão, fogo, é difícil, tá tudo lindo, maravilhoso, então, é, parece, eu não sei por que fazem a comparação, mas diz, parece coelho, né? E não quer parar nunca mais. A minha voz tá sexy assim, porque hoje eu tive febre, tô gripada e tal. Mas eu não queria passar uma semana sem trocar conteúdo com vocês. Muito bem. Com o que é a próxima live? Olha, estão perguntando aí? Aliás, boa noite pra vocês todos que estão entrando, muito obrigada por estar aqui com a gente. É, a próxima live não vou contar, mas é uma pessoa bombástica na terça-feira. Vocês não podem entender. Das duas, uma com uma bombástica. Essa é danada. Olha, mas deixa eu voltar pro meu assunto aqui, por favor. Muito obrigada pra todo mundo que tá entrando. É o seguinte, casou, esfriou? Sim ou não? Porque a maioria das pessoas, e nós fizemos uma enquete agora, aqui no nosso stories, e a maioria das pessoas diz que sim. E eu concordo, entendeu? Por quê? Porque depois que o relacionamento, quando eu falo casar, eu quero dizer juntou, estabilizou, passou da fase paixão, esfriou, esfria, né? Esfria. Por que que esfria? Quem falou que não esfriou? Puxa vida, eu quero até ouvir daqui a pouco essas pessoas, porque essas pessoas têm uma fórmula incrível. Porque é natural, eu vou dizer por que é natural esfriar. Mas tem um esfriamento comum, tem um esfriamento legal, e tem um esfriamento que não dá pra acreditar. Vocês estão entendendo? que é aquele, assim, acabou. É, os filhos, a família, o problema financeiro, a vizinha, a amante, a sei lá o que que vocês quiserem, a vida profissional. Tá, então aqui, ó. É, peraí, peraí. Opa, eu quero pegar essa aqui. Vem aqui. Não, não, eu quero ler essa pergunta aqui. Peraí, volta aqui. Ó, é, uma participante pra dizer o seguinte. Esfriou sim, o que que eu faço? Eu não sou feia, mas tenho celulite? Será que é isso? Você acha que é isso? Então eu vou convidar uma, é, especialista, uma pessoa que muitos de vocês já conhecem, os mais jovens talvez não conheçam tanto, mas muitos de vocês conhecem. E ela e eu vamos tentar aqui, agora, explicar pra vocês, é, cada uma sobre o seu ponto de vista, por que que a relação esfria, o que fazer, o que pensar, é, se desespera, se joga da ponte, não dá bola, sabe? É, deixa pra lá, é assim mesmo, se conforma. O que que a gente faz? É, esfriou. Hum? E daí? Será que esfriou e é desespero? Ou será que esfriou e ninguém tá nem aí com isso? Então, eu vou chamar minha convidada, onde ela está? Tá! Nelma, cadê você? Obrigada, boa tarde, olá, 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 parará. Gente, vamos lá, por que isso daí, eu não sei, Rodriga, por favor, me fala o, o nick dela, o arroba dela, mas é a Nelma mesmo, não é? Obrigada, obrigada, Milena, obrigada por todo esse carinho, Obrigada Olha gente, é muito importante esse carinho Porque vocês pensam que é fácil Só porque eu tô aqui fazendo e tal Que é fácil, não é não Uma série de coisas Ah, o seu casamento A Giovana tá me dizendo que o dela não esfriou Porque casou com três meses de namoro E agora você tá com quantos de casado E já esfriou ou não Tô procurando aqui a minha convidada Ah, aqui, tá aqui Ai, que desculpa, eu não tinha visto Que ela tem um outro nick Ela já vai entrar E aí nós vamos conversar Por que é que as relações esfriam E mais Será que somos só nós, mulheres Que nos preocupamos com essa relação que esfriou Nelma Oi, bonita Tudo bem Você que precisa dar a fórmula Da beleza estonteante Pra mulheres do Brasil todo Do mundo todo Porque olha só isso Que prazer te ver, linda Gata Isso porque tá resfriada Imagina quando não tá resfriada Que é a fórmula Quem que é a fórmula da beleza? É sofrer, sofrer Trabalhar Ralar Não ter um dia de folga E carregar o mundo nas costas Ah, então Essa fórmula É a minha fórmula também E essa fórmula Eu acho que Você não mudou nada, né? Você tá igual Ah, eu mudei pra melhor Assim como você Né? Você tá em Portugal, né? Eu tô Eu tô em Portugal Você vem pra cá Morar aqui? Vou Em abril do ano que vem Eu vou dar um curso em Lisboa Pra as mulheres E já tô fazendo o meu processo Pra ir pra aí Daqui uns dois anos No máximo Pois é Tem muita gente O Brasil todo Tá vindo pra cá, né? É verdade É verdade Olha, beijos pro Uruguai Neomar, vamos lá Vamos trabalhar Depois a gente faz tricô O negócio é o seguinte A mulherada toda É uma reclamação comum Eu não sei se é uma reclamação dos homens Mas das mulheres eu sei que é Que depois Que a relação se estabiliza A relação esfria, não é? Acaba aquele Aquele fogo E aí? Por quê? Bom, pra quem tá Entrando na live agora Pra quem não conhece Um pouquinho o meu trabalho Só pra situar, né? Pra você falar assim Quem tá falando? Quem é essa que a Márcia convidou? Quem tá falando? É Ah, não Mas quem não sabe, né? Uma pitiada Mas tem gente Que realmente Conhece outras coisas E acaba não conhecendo O meu trabalho Eu trabalho com relacionamentos Há mais de 30 anos Eu fui a pioneira no Brasil E a Márcia, querida Sabe disso De trabalhar e ensinar Autoestima Dica de sedução Empoderamento Depois de mim Surgiu um monte de pessoas Inspiradas no meu trabalho Mas mundialmente Eu fui a pioneira nisso E de lá pra cá Já escrevi Oito livros Inclusive um em Portugal O livro em Portugal O livro em Portugal Que eu lancei Se chama O segredo da mulher brasileira Pra enlouquecer seu homem De amor e desejo Pela editora Leia Tá aí onde você tá Já milhares de artigos E presencialmente Agora em dezembro Eu bato o recorde Espera só um minuto Que eu tenho que responder Uma pessoa aqui Tá precisando de dica de sedução Nada Oi Marcela Não fica tirando uma não Uma onda Porque eu te arrumei Olha um partidão Aí você nem deu bola Nem me respondeu Desculpa Só tinha que rebater Uma figura aqui E agora em dezembro Eu vou bater o recorde De 5 milhões 280 mil pessoas Que já me escutaram Presencialmente É uma autoridade no assunto Ali eu posso dizer Que eu sei um pouquinho Quantas vezes você casou Nelma Olha eu fui casada A primeira vez Eu não sabia nada Eu fiquei casada Há quatro anos Eu não sabia nada disso Que eu tô falando pra você agora Foi muito ruim Foi péssimo Depois quando eu aprendi Essas coisas Eu fiquei casada 28 anos Foi na época Que você me chamava Era assim Um relacionamento De sonho De cinema E depois Nos últimos 5 anos Desse relacionamento Ele pegou Um problema de saúde Muito sério Muito grave E a gente Infelizmente Adquiriu outros caminhos Ele ficou Bipolar Então é muito difícil Você lidar com a bipolaridade Porque a pessoa Não raciocina mais Normalmente Esquece Não vamos fugir do tema Que a mulherada Tá toda perguntando Eu consigo Eu consigo Vamos tomar o banho Mas só pra Para as mulheres Gente Peraí Vamos ver Eu quero saber a opinião da Nelma Porque depois eu vou dar a minha Ela é especialista Aí como ela já mostrou pra vocês Uma pessoa Que tá consagrada na área dela Mas eu também tenho a minha opinião Vamos ver se bate Nelma Por que esfria? Tá E pra encerrar Eu estou já Há sete anos Com uma pessoa maravilhosa E não tem nada de esfriar Eu fiquei 28 anos Num casamento incrível Só esfriou Por causa da bipolaridade Então galerinha O que eu vou falar Quando eu falo assim Ah esfria Eu acho que eu sou mosca branca Porque eu não concordo com isso Porque eu não vivi isso E não vivo isso Essa questão do esfriar Então eu vou dizer O que eu aplico na prática Inclusive essa semana Eu vim de um evento Pra casais De um final de semana Que eu faço Casais do Brasil inteiro E que essa semana Estão vivendo Depois do evento Uma paixão louca Adolescente Então assim Eu sou prova viva E eu tenho prova viva Mas você tá falando do que? Vamos lá Tem duas coisas Uma coisa é esfriar O relacionamento Certo E outra coisa é esfriar a cama Não é isso? As duas coisas Andam de mãos dadas As duas coisas Andam de mãos dadas Por quê? Então eu tô dizendo assim Você que tá me escutando Pode não esfriar E se já esfriou Tem solução Tem luz do fim no túnel Tá bom? Primeira coisa Que você tem que analisar Quando esfria É se existe amor Porque se não existe mais amor Márcia Não adianta você tentar Soprar uma chama apagada Você tá assoprando gelo Você não tá Assoprando gelo Tudo bem Concordo com você plenamente Mas você não acha que Uma pequena esfriada É natural Já não existe a novidade Existe a diferença Da esfriada E o casal Lidar com isso De uma maneira Benéfica Continuar Tendo carinho Um com o outro Atenção Um com o outro Investimento Um com o outro Isso é normal Porque a rotina A rotina do mal Vou falar sobre isso Ela ataca qualquer casal Inclusive a mim Mas existe Aquela esfriada Que um mal Olha pro outro Um nem presta atenção No outro O homem chega em casa Pega controle remoto Fala O que tem pra comer? A mulher não se preocupa mais Em fazer nada E quando faz Ela não tem vontade Então existem dois tipos De esfriadas Aquela esfriada Normal Mas que o casal Mantenha o carinho E aquela esfriada Normal Mas que o casal Em vez de olhar a situação Só um minutinho Peraí Peraí Márcia Eu o amo Ele diz que me ama A gente transava todo dia Será que o meu marido Não me procura Porque tem outra? Responde O que você acha? Olha Pode ser que sim Pode ser que não Eu acho que ela não tem Que se preocupar Se ele tem outra ou não Ela tem que se preocupar Com a outra dentro dela Ou seja Reinventar essa relação Dá uma olhada Se não está se perdendo A admiração Na cama E fora da cama Outro passo Muito importante Porque você não ama Quem você não admira Você não dá gostoso Para quem você não admira Ponto 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 Pacífico Você olha para a pessoa E você não sente admiração Aí você não sente pesado Você não tem vontade De fazer nada E até quando a pessoa Está te fazendo amor Está te beijando Está te lambendo Aquilo para você É um saco Na verdade Sabe Porque você não tem admiração Você quer que acabe logo Então Porque o sexo O sexo da mulher Não acontece no corpo Como do homem Acontece na cabeça Sim Portanto a mulher A mulher ela precisa Admirar Não é E se ela perde a admiração Mas às vezes a mulher também Ela está muito preocupada Que a relação esfriou Quando foi ela que esfriou Por causa dos filhos Sim Perdeu a admiração Não é Sem perceber Muitas vezes Eu falei isso Numa live outro dia Eu não estou aqui Galera Culpando as mulheres Mas eu sei Que as mulheres São o agente provocador De muitas mudanças Porque os homens Não querem saber de nada De nada com nada Nada com nada Então Outra Eles não tem o raciocínio Assim Deixa eu lutar Diferente pela minha relação Mas eu percebo Que quando a mulher Faz alguma ação O homem é a reação Sabe As coisas funcionam E é um peso E eu não concordo Com nada disso Porque fica tudo Nas nossas costas Nós somos o elemento Protivo da relação É nós que provocamos O esfriamento É nós que Esquentamos Nós que isso Nós que aquilo Quer dizer Gente Na próxima Oh hello Eu quero vir Do sexo masculino Eu não concordo Com isso Durante muito tempo Bati nessa tecla De não concordar Mas não adianta Eu não concordar Porque é assim Não é assim É assim É assim Sabe o que eu acho Que estraga muito A relação do casal É intimidade Não As pessoas falam assim Construa intimidade E eu falo menos Bem menos Sim Eu falo isso também Quando Muitas vezes O homem Chega em casa Ele nem deu Boa noite A mulher já fala assim Tô cansada Tô acabada Tive um dia difícil Eu tive uma aula Que uma aluna Falou pra mim assim Ai Quando ele chega Me olhando Eu já falo assim Não tô afim Desses trem não Né Então assim É O homem Nem deu boa noite Sabe Nem deu boa noite Não precisa Você estar esperando De camisola vermelha Não é isso Não Mas não criar Esse abismo Verbal Porque a mulher Pensa Eu estou cansada Ele vai chegar me querendo Eu não vou dar conta Deixa eu já falar Que eu não quero Isso é péssimo Ou a mulher Que vira muito mãe Leva blusa Vai chover Tomou remédio Acabou o papel Sabe É verdade A mulher mãe A mulher mãe É broxante É Mas é só isso que acontece Ou a mulher Juiz de direito Ela fuça No sentido de Ela fuça Tudo que ele está fazendo E ela critica Ele vai levar rosas Ela fala assim Ah Pra que você está me dando rosa Alguma coisa está acontecendo Sabe Então eu não estou culpando a mulher Mas somos agentes provocadores De situações Então nós temos que mudar A nossa mentalidade Pra isso que vem Os meus cursos Para as mulheres Mudar a mentalidade E quando as mulheres Mudam a mentalidade Eu estou aqui Com a minha assessora Do meu lado Me ajudando Os depoimentos De mudança Na relação Só essa semana Nós recebemos Uma enxurrada Então eu vou te perguntar Mas tá bom Mas eu vou te perguntar O seguinte Olha A mulher lida O dia todo Com o corre-corre Com os afazeres domésticos Com os filhos Com Trabalha Muitas vezes Também Não é fora A maioria das vezes Trabalha fora Trabalha fora Trabalha dentro Aí o bonito chega E ainda que a casa limpa Os filhos maravilhosos E uma mulher sexy De onde que ela tira Força pra tudo isso Será que a gente Não tá exigindo Ou a gente Quando eu digo a gente Eu digo nós mulheres Não estamos exigindo Muito de nós mesmas Gente Pelo amor de Deus Esses homens Têm que cair na real Nós também não somos Assim Opa Os seus bonecos Sexuais Não é Não é Marcinha Não é por aí Nós temos Todas essas nossas Atribuições A mulher Ela é mãe Ela é esposa Ela é profissional Só que eu falo Só que eu falo sempre A mulher Ela tem que entender A sexualidade dela Trabalhar a sexualidade dela Por ela Não naquele esforço Somente de salvar casamento Eu trabalho A minha sexualidade Eu Nelma Eu tô falando A Nelma mãe A Nelma que trabalha Eu trabalho A minha sexualidade Com a pessoa que eu amo Porque é divertido Pra mim Então a primeira coisa É a mulher Colocar na cabeça Que trabalhar Essa sexualidade gostosa É divertido Pra ela Se ela coloca assim Ai Mas eu vou chegar em casa E eu ainda vou ter Que fazer alguma coisa Não faça Porque fazer nessa vibe Só vai ficar Pior Então peraí Então a gente tá falando Também de uma questão hormonal Não é? Porque o homem Hormonalmente Tá sempre apto ao sexo É uma questão hormonal É uma questão de cansaço O cansaço é Perdeu a expressão O cansaço é foda É foda Você explicar Mas Você tem que entender Também o outro lado Se você Com todos esses afazeres Você mulher que está me escutando Com todos esses afazeres Você não adotar Atitudes Que eu vou falar quais são Agora Que podem melhorar a sua vida Da mesma forma Como a gente é despedida No nosso emprego O homem é despedido Da relação Ou a gente é despedido Meu chefe não quer saber Se eu tenho dois filhos Pra cuidar Ele quer a performance Boa na hora do trabalho Claro Lógico Na hora do trabalho Tanto homens Quanto mulheres Se viram nos 30 Eles não chegam pro chefe E falam assim Tô cansado Não dormir Pera só um minutinho Deixa eu perguntar uma coisa Aqui pra uma pessoa Que tá fazendo É a Mora É a Mora É isso? É a Mora Você quer falar com a gente Porque você tá toda hora Fazendo as perguntas E tentando muita gente Porque ela tá falando que Ele chega Pega o celular E antes já vinha pegando nela Agora só pega no celular Quanto tempo vocês estão casados Amora? Você não Você pode explicar pra gente isso? Tá casada há quanto tempo? Nasceram filhos? O que aconteceu? Que mudou essa relação? E outra coisa Você quer esquentar a relação Pra manter esse homem Do teu lado Ou porque você Deseja ter um relacionamento Com ele? Não é? Porque Essa é uma pergunta Que me fala assim Não é? Porque muitas vezes A mulher quer Agradar o homem Ser sexy Manter o interesse sexual Do homem Porque ela quer Manter esse homem Mas não porque Ela deseja É isso Aí é que eu digo A mulher Que não se ama E quer o amor Desse homem Desse marido Desse namorado E tal, tal, tal Bom, olha Ela tá falando Que a família Não pode ver Pera aí, né Eu só vou ler o caso Tá bem? Ela fala que a família Não pode ver Tá bom Casada há cinco anos Eu quero de qualquer jeito Eu o amo Quero que ele me ame Igual a antes Você o ama Igual a antes E ele mudou Por quê? Vocês tiveram filhos O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa Tem um filho de três anos Ok Depois do filho Você perdeu Tem trinta e dois anos Depois do filho Você se dedicou muito ao filho Perdeu o interesse por ele? A Sandra A Fran O Márcia É Eu tô lendo pra você a história Tá, Nelma? Que ela tá escrevendo aqui pra mim A gente se o ama Enquanto ela escreve Vai ser um filho De três anos Agora eu tô perguntando O que Ela tem celulite Celulite, meu amor O que é isso? Tá parada, Nelma Não tem nada a ver Marcinha Eu tô com a grata surpresa De saber que na sua live Eu tô tendo a presença De mulheres diamantes Que fizeram os meus cursos E casais diamantes Que fizeram os meus cursos Então eu tô Muito honrada Que eles estão aí Assistindo a sua live E eu gostaria que eles se manifestassem As mulheres e os casais E vamos lá, turminha A Márcia quer dica prática Pra você E ela falou uma coisa certa Dica prática Primeira coisa, Márcia É Fala pras pessoas Da sua live Maravilhosa Testar essas dicas práticas Uma semana E na próxima live Te dar resultados, ok? Porque eu adoro Coisa prática também Primeira coisa Pronto Vamos lá É Primeira coisa Dar uma olhada Vamos imaginar que existe amor Vamos imaginar que a mulher quer reconstruir E ela é uma gente provocador Primeira coisa Dar uma olhada no quarto Onde ela dorme com o marido Se não é uma mistura de caixa, papagaio, fralda, chupeta, bicicleta Então o quarto do casal Ele tem que ser o refúgio do povo Ah, se não virar um berçário, né? É Não precisa ter tapete de pele de onça, não Mas Também o contrário não é benéfico Se o filho ou a filha Não dorme no meio do casal todos os dias Isso é ruim Você acostumar a criança Ah, é tão bonitinho, Nelma Mas você está dando um tiro no pé da sua relação Ponto E essa criança vai crescer Entendendo que os pais não têm direito à privacidade E aí esses pais só vão ter direito à privacidade Quando essa criança fizer 15 anos e sair de casa Sabe? Então Mas peraí Então o que é que você Tá bom, peraí, Nelma Não, agora eu tenho que fazer aqui Eu sou eu a mulher lá, tá? É o seguinte Então você está querendo dizer o seguinte Como é que eu faço Para ser uma boa mãe e uma boa amante? Porque meu filho precisa de mim Mas eu falo assim Não, aqui Esse quarto é o meu santuário Aqui, filho Eu e o teu pai E aí o meu filho não está bem Para que eu dou importância? Para o meu marido ou para o meu filho? Existem pesos e medidas Eu tive dois filhos pequenos Você E eu sou super mãezona Super mãe Eles são enormes agora Pesos e medidas Não deixar o filho, por exemplo Se está doente, beleza Mas se está num dia normal Não deixar dormir todos os dias No quarto da mamãe Olha, você vai dormir com a mamãe E com o papai Dois dias na semana Três dias na semana Mas o casal também tem que separar o tempo Primordialmente para a privacidade Meus filhos, desde nenenzinho Eles falavam Hoje é dia do papai e da mamãe Né, mamãe? Meu avô, você retomava a sua vida sexual Normalmente quanto tempo após o parto? Aí é outra situação Mas é após o parto Mais ou menos Uns três meses depois do parto E vida sexual não é penetração Um desejo seu Mais um desejo seu Ou uma Uma ideia de que Tinha que se retomar Olha, quando o neném nasce A mãe não pensa em mais nada Isso é hormonal A gente não quer saber de mais nada O toque do marido te exaspera O toque Né? Porque a tua preocupação Como mãe Biologicamente É full time com a criança Com a cria, é Mas eu comecei a perceber E como todas as mães Que o marido se sente Negligenciado E afastado Né? Então Todas as mães O marido também é um crianção bobão Né? Porque se ele vê que tá O filho também é dele Né? Que precisa de proteção Então a gente tá falando aqui o seguinte Mas Márcia Às vezes Os homens Os homens não pensam isso Obrigado